O palhaço herói machucou o nariz E com um forte espirro fez bem forte a tins O palhaço herói machucou o nariz E com um forte espirro fez bem forte a tins O palhaço herói machucou o nariz E com um forte espirro fez bem forte a tins O palhaço herói machucou o nariz E com um forte espirro fez bem forte a tins O palhaço herói machucou o nariz Sem parar a roda do ônibus gira sem parar por toda a cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Por toda a cidade Os limpadores fazem chus, chus, chus Os limpadores fazem chus, chus, chus Por toda a cidade O motorista diz passe para trás, para trás, para trás O motorista diz passe para trás por toda a cidade As pessoas do ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem por toda a cidade Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Bem-vindos ao Trem do Herói! Herói! Todos a bordo! Vamos para a estação, a estação de Meili Vamos para a estação, a estação de Meili Que linda é sua cesta, que lindo é seu lençol Meili pergunta onde? Vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação de Ban Vamos para a estação, a estação de Ban Com um bolo de cereja, espera na estação Vamos para a estação, a estação de Neixo Vamos para a estação, a estação de Neixo Tem uns vagões tão grandes, não posso acreditar Neixo pergunta onde? Vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação de Aquarela Vamos para a estação, a estação de Aquarela Que lindas pinturas, que faz com seu pincel Aquarela pergunta onde? Vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação de Rob Vamos para a estação, a estação de Rob Com sua bola verde, parece que tá zangado Rob pergunta onde? Vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação do Herói Vamos para a estação, a estação do Herói Que viagem divertida, é a estação final Eu fiz muitos amigos, temos que festejar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Herói! Quero mais Herói! Ei! Quero mais Herói! Ei! Se você quer muito, vamos aplaudir Se você quer muito, vamos aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se você quer muito, vai assobiar Se você quer muito, vai assobiar Se você quer muito, vai assobiar Se tem uma razão e não há oposição Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se você tá com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se você tá com vontade de gritar Se você tá com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem plaf-plaf Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem plaf-plaf Somos uma equipe pronta para ajudar Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar Somos uma equipe pronta para ajudar Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar Formaremos uma equipe que vai te encantar Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer Formaremos uma equipe que consegue vencer Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem plaf-plaf Somos uma equipe preparada para ajudar Se juntarmos nossas forças, ninguém pode soar Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar Com as duas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar Formaremos uma equipe que vai te encantar Com as mãos e as minhas mãos e as minhas mãos e as de quem mais aparecer Formaremos uma equipe que consegue vencer Quero mais herói, ei, quero mais herói, ei Se quer mais herói, aperta aqui Se quer mais herói, inscreva-se aqui Enfim